Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Ó, atenção, justiça pode determinar bloqueio de criptomoedas em exchanges brasileiras. Eu falo, a exchange não é carteira, compre, tire e armazene, de preferência agora numa Trezor, tá? Compre na CryptoBR, tá aparecendo o logo aí, tá? Infelizmente está em pré-venda, né? Só setembro, se eu não me engano, mas já garanta a sua. Ele está sem estoque de ledger, mas a Trezor vai chegar, acho que agosto ou setembro. Uma hard wallet é a melhor forma de você guardar seus bitcoins de segurança e não na exchange. Gente, ó, aproveite lá na CryptoBR, você coloca o cupom INVESTIMENTOSDIGITALS, tá? Na hora de fazer o pagamento, você vai ganhar 5% de desconto, beleza? Bom, essa aqui é uma reportagem da Livecoins, tá? Vamos falar um pouquinho disso. Ações judiciais, tá? Revelam que exchanges estão sendo intimadas para bloquear saldos de pessoas investigadas. O que acontece? Seis exchanges brasileiras são citadas em diversos processos judiciais. Informações sobre investidores e transações de pessoas podem ser solicitadas pela justiça. Investigados em processos que resultam em devolução de dinheiro podem ter seus dados sobre criptomoedas acessadas pela justiça. Ou seja, além daquela instrução normativa da Receita Federal que eu vou ter que trazer aqui para vocês, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu conversei com o Rafael Steiffel, tem uma entrevista dele no canal. Dá uma olhada lá, eu falei mês passado sobre isso. Mas o que acontece? Se o Bitcoin não está aqui, ele nasceu, entendeu? Botem isso na cabeça, tá? Se não estiver numa hard wallet, não é seu. Se não estiver numa carteira, não é seu, tá? O que acontece? Informações sobre transações e corretores de criptomoedas brasileiras são solicitadas pela justiça. A gente sabe que a justiça, né? O juiz pode pedir para bloquear o seu saldo, né? E aí o dono da exchange tem que acatar. A prática está se tornando cada vez mais comum, uma vez que as exchanges podem ser utilizadas por investigados. Assim como corretores de criptomoedas. Transações com cartões de crédito e dados bancários que envolvem esse tipo de ação judicial. Dados de investidores podem ser solicitados pela justiça. Os processos judiciais podem vasculhar informações sobre suspeitos, tá? Investigados pela justiça, né? Cometeu algum crime. E as exchanges são citadas, tá? Para ver se a pessoa tem algum saldo lá. E bloquear esse saldo. Bom, em um dos processos em que seis das maiores corretoras do Brasil, de criptomoedas do Brasil, são citadas, a justiça solicita vários tipos de informações. Tem um lado positivo, porque eles estão solicitando isso por causa das pirâmides financeiras que deram um golpe na galera geral. Teve um monte, ideal, até esqueci o nome das outras. Então, eles estão solicitando para poder tentar ver se elas tinham algum saldo para poder devolver para as pessoas lesadas. Bom, além dos dados de transações, informações como CPF, CNPJ, pode ser solicitadas através da ação judicial, tá? Nesse caso, essas informações seriam referentes a destinatários que supostamente receberam criptomoedas de investigados. A justiça pode bloquear, tá? Criptomoedas em exchange. Embora o mercado de criptomoedas ainda não é regulado no Brasil, a justiça entende, tá? Que as exchanges são prestadoras de serviços. Sendo assim, as empresas podem fornecer informações importantes quando forem solicitadas pela justiça. Essas informações podem revelar dados sobre as transações, saldo de criptomoedas investigados e suspeitos de crimes financeiros. Além disso, criptomoedas podem ser utilizadas para restituição indenizatória através da justiça. Então, uma ação normal, vamos supor, você está devendo para alguém, sei lá, ação trabalhista, ação de indenização, qualquer tipo de ação, o que acontece? O seu saldo no banco, o juiz já pode bloquear automaticamente. Nas exchanges, ele ainda tem que fazer um requerimento, tá? Para ela, para a exchange, bloquear o saldo, tá? Para qualquer tipo de ação. Inclusive, né, foi numa ação dessa indenização que o grande Daniel Fraga, né, falou boa sorte ao juiz tentar acessar minha carteira de bitcoins, porque exchange não é carteira. Se tiver na exchange, pode ser bloqueado qualquer valor, tá? Isso aí é só para quem comete crime ou através da ação judicial, tá? Como eu falei, né, esses saldos em bitcoin ou criptomoedas podem ser bloqueados para restituição em vários tipos de ações. Desse modo, a justiça poderá determinar que criptomoedas sejam bloqueadas por exchanges brasileiras citadas em processos. Primeiro, tem que saber em qual a exchange, é que temos poucas exchanges aqui, né, mas... Ah, realmente, se você cometeu algum crime e o juiz souber que você mexe com criptomoedas, né, pode pedir para a exchange bloquear o seu saldo. Ó, havendo saldo, que sejam reais, sejam criptomoedas, que sejam bloqueados com imediata comunicação a este juízo. Foi uma das ações. As informações solicitadas pela justiça brasileira podem ainda atingir dados de empresas de outros países. Em ações onde exchanges são citadas, dados sobre transferências em plataformas internacionais também devem ser compartilhados com a justiça. Então, mais uma vez eu falando, exchange não é carteira, tá? A justiça realmente pode bloquear o seu saldo, tá? Então, se não tiver na sua carteira, os bitcoins não são seus, tá? É a mesma coisa que eu falo, como... Quando eu falo dos bancos, né, que o dinheiro que está no banco não é seu, né, ele é do banco, ele só te deve. Exchange também, se está lá os bitcoins não são seus, a exchange só te deve. Exchange, inclusive, eu recomendo comprar e retirar. Toda vez que eu faço uma compra, eu falo, eu mostro isso, né? Ah, Edilson, mas eu faço trade, essas coisas. Cara, isso aí é só para investigar a justiça e quem comete crime. E se o juiz entender ainda, souber que você trabalha com criptomoeda. Para quem não comete nenhum ilícito, não tem problema nenhum. Mas já estou avisando, tá? Ó, pensão alimentícia, se o juiz souber, né, que você está devendo pensão, pode bloquear o saldo, pedir para a exchange bloquear o saldo. Qualquer tipo de ação indenizatória, ação de execução, enfim. A justiça pode determinar, mas somente as exchanges. Por isso estão nascendo as DEX, tá? As exchanges descentralizadas, onde a justiça não tem acesso, tá? Porque não tem um ponto central, porque as exchanges do Brasil tem a sede, né? Então, a culpa não é da exchange, ela tem que cumprir a ordem judicial, né? Vai fazer o quê? Infelizmente. Mas isso aí já é um alerta, tá? A exchange não é carteira, já estou avisando, né? A justiça pode determinar o bloqueio de qualquer valor que estiver lá. Seja em real ou criptomoedas, tá? Fiquem espertos, a exchange não é carteira. E é isso. E não cometa crimes, né? Se você não quiser seus bitcoins bloqueados, né? Ou utilize uma hard wallet e pronto, seja feliz. Ou qualquer carteira, né? Que tenha a posse das suas chaves privadas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto é a gente corre da tarde. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.